eu tive um problema com meu filho uma discussão boba e ele saiu de casa né saiu de casa e passou uns dias fora de casa e eu fiz um mote dizendo assim ligerei lhe criei botei no mundo mas você sem razão me abandonou e nesse mote eu fiz uns dois ou três versos eu disse lhe criei trabalhando no sertão muitas vezes trabalhei até doente minha pele é tostada do sol quente tem um calo sobrando em minha mão e assim não deixei faltar o pão nessa casa que você se criou e se você quer seguir seu genitor faça tudo que eu fiz em um segundo ligerei lhe criei botei no mundo mas você sem razão me abandonou ligerei com amor e com carinho e lhe criei com trabalho e meu suor e hoje em dia você me deixou só mesmo assim eu não me sinto sozinho peça a deus que ilumine o seu caminho que só ele é o nosso professor e quem segue o caminho do senhor não se torna malandro ragabundo ligerei lhe criei botei no mundo mas você sem razão me abandonou mas você sem razão me deixou